Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Confira o que o horóscopo reserva para todos os signos nesta terça-feira, 26. A lua minguante quer lavar a alma. Avançando pelo signo de peixes, a rainha da noite está cada vez menos iluminada e visível, enquanto gradualmente se alinha a cada um dos planetas concentrados nessa porção do céu, cujo simbolismo remete ao inconsciente mais profundo. Por isso, não se assuste se alguma sujeira que ficou embaixo do tapete surgir repentinamente para ser resolvida. E ainda é importante notar, não estamos diante de uma lua minguante como outra qualquer, como ela antecede um eclipse solar parcial. No próximo sábado, dia 30, tudo fica mais intenso. Então, nesta terça-feira, dia 26, é como se tivéssemos tudo que nos vem à mente sob as palavras intensidade e inconsciente, misturados em um grande caldeirão mágico. Quer eliminar pensamentos e sentimentos tóxicos? Pois saiba que esses dias estão ótimos para isso. Só não vale sentar e chorar. Ah, ok. Também não adianta querer bancar só o fortão. Então, que saibamos pedir colo na hora certa, e para as pessoas certas, pois o astral também requer equilíbrio entre luz e sombra. Vale lembrar que a lua minguante é exatamente o período no qual as marés estão oscilando menos. Porém, pouco antes da lua nova, o nível dos mares volta a subir, pois a poesia e a magia, aqui na Terra, se manifestam, há bilhões de anos, por meio da interação do nível das águas, da luz e da sombra. Nessa dança cheia de significado que nos ajuda a interpretar o céu. E, a partir daí, pensarmos sobre o nosso papel no cosmos. Ao menos por enquanto, não há uma resposta para o fato de estarmos em um universo tão grandioso sem, até o momento, termos encontrado outras formas de vida. Mas, ainda assim, podemos encontrar respostas dentro de nós mesmos sobre nosso papel no mundo. Até porque, ainda que sejamos muito, mas muito, pequenos diante da imensidão cósmica, sempre teremos um lugar enorme para ocupar no coração de quem está ao nosso lado. Nesta terça-feira, é possível que nos percamos no oceano do psiquismo para, depois, emergirmos nos braços daqueles que são de carne e osso, e estão ao nosso lado. Derreta-se, mas sem exageros, ok? Observe. A lua minguante chega tarde no céu, apontando no horizonte leste por volta das 3h30 da madrugada da quarta-feira, dia 27. Em meio à constelação de Aquário, ela estará com cerca de 10% do corpo iluminado, ao lado dos brilhantes planetas Vênus e Júpiter, e também na mesma longitude de marca, a estrela alfa da constelação do Pégaso. Essa estrela de brilho azulado marca a cernelha desse mítico cavalo com asas que fica ao norte da região, onde vemos os planetas e a lua passarem no céu. Dica. Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo. Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo. Não sabe o seu ascendente? Faça seu mapa astral gratuito, e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento. Visite. www.virginiagaia.com.br Ares. Vamos com calma, Ariano. Esteja preparado para surpresas e revelações, adaptando-se a novas situações. Touro. Saiba ouvir e acolher os amigos. Taurino. O momento pede que você saiba oferecer um ombro amigo. Seja paciente. Gêmeos. Pense nos seus planos e projetos com calma, Geminiano. É importante ter equilíbrio emocional para saber como agir. Câncer. Aprendizado é palavra de onde, canceriano. Saiba ouvir os mais velhos e aceite os conselhos que o universo apresentar. Leão. É importante desapegar, Leonino. Evite a teimosia e deixe de lado que possa atrapalhar esse processo. Virgem. Conselie diferentes interesses, Virginiano. É importante que você consiga negociar e conversar. Libra. Mesmo com o dia corrido, é importante manter o astral em alta, Libriano. Seja solidário e ouça quem pedir ajuda. Escorpião. Dê um reforço na autoestima, Escorpiano. Não se deixe abalar por pouco. É possível deixar tudo do seu jeito, mas na hora certa. Sagitário. Procure curtir mais o seu canto e quem você tem mais proximidade, Sagitariano. O dia pede mais intimidade e descrição. Capricórnio. Fale o que pensa, mas seja sutil, Capricorniano. É importante manter a mente calma para poder raciocinar de maneira devida. Aquário. Tenha foco, Aquariano. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. É fundamental que você eleja prioridades. Peixes. Evite as pessoas que pedem demais e dão pouco em troca peciano. É importante que você consiga blindar o seu nível de energia. Veja também. Veja também. Obrigado.